No aplicativo Pardal, você pode denunciar irregularidades eleitorais que vê por aí. Mas alguns partidos não aparecem por lá de forma separada porque fazem parte de federações. É como se fosse uma legenda só. Então, caso a sua denúncia envolva um partido que faz parte de uma federação, é o nome da federação que vai aparecer no aplicativo. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. Se inscreva no canal.